Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O número de inadimplentes aumentou no estado do Pará. Mais de 1.700 mototaxistas estão regularizados em Belém. Banco da Amazônia comemorou 73 anos de fundação. Mais de 30 mil brasileiros aguardam por um transplante. Projeto Verão com Justiça e Cidadania irá às praias paraenses. Benevides celebra o sírio de Nossa Senhora do Carmo. E no bate-papo musical, o talento de Gina Lobrista. Hoje é sexta-feira, 10 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de economia. O número de inadimplentes aumentou aqui no estado do Pará. Uma pesquisa da Federação das Indústrias do Comércio revelou que desde fevereiro deste ano, 61% da população paraense estavam endividados. Em janeiro deste ano, cerca de 67% dos consumidores paraenses tinham dívidas a pagar. No mês seguinte, apenas uma média de 6% quitou os seus débitos. Restando ainda 61% de endividados que tentam equilibrar os gastos. Eu tento de toda maneira. A gente tem que apertar o cinto, né? Porque mais agora que eu tenho uma filha na faculdade, isso pesa para a gente, né? Então a gente faz o impossível do impossível. Mas primeiramente a gente tem que entregar na mão do Senhor. A gente procura reduzir o máximo que a gente pode, né? É isso? Porque a gente não tem para onde correr, né? Os números da Federação do Comércio do Pará apontam que do total de endividados, 15% tem contas em atraso e 5% não terá condições de pagá-las. O que chama a atenção é que o endividamento diminuiu, mas cresceu também a inadimplência. Assim como vem ampliando a parcela da renda comprometida com dívidas a pagar. É importante o consumidor ficar em alerta para que ele não ultrapasse, pelo menos, o limite prudencial, que é de 30%. Porque se o consumidor vai adquirindo dívidas parceladamente a pagar com prazos, muito a longo prazo, ele vai comprometendo a renda e isso pode gestar a economia. É ruim para o consumidor, é ruim para o comércio que precisa realizar vendas. Outro índice preocupante é que o Pará é o quarto estado com o maior número de idosos inadimplentes. Belém fica em oitavo lugar com mais idosos devedores. Ao todo, existem no Pará 704.517 idosos. Desses, 134.714 estão com alguma restrição ou inadimplentes. Isso corresponde a 19% do total da população idosa. No topo do ranking nacional, também encontra-se os estados do Amapá, Amazonas e Roraima. Todos aqui na região norte. Seu Feliciano tem uma explicação simples para isso. Porque o salário não dá, minha querida. Muito pouco, eu ganho um salário mínimo e mais nada. E aí a gente recebe a metade para comprar remédio, entendeu? E o resto que sobra não dá. A conta de loja, minha conta de loja, veio R$ 350,00. Para orientar lojistas e consumidores, a Fé Comércio divulga a pesquisa mensalmente. Com relação ao empresário, é muito importante estar analisando o cenário da economia brasileira. É importante analisar também os resultados dessas pesquisas. Para que ele possa formular melhor o seu estoque, para que ele possa ter estratégias de vendas mais coerentes e condizentes com a realidade da capacidade do consumidor atualmente. Para o consumidor, ele precisa fazer a sua própria contabilidade financeira pessoal. Porque essas informações são informações da média dos consumidores. Mas o consumidor precisa identificar qual a sua real situação financeira, qual a sua real condição de adquirir novas dívidas, comprar à vista, comprar a prazo, porque nem sempre é possível comprar à vista. Nós sabemos que tem muitos produtos que o valor não dá para o consumidor comprar tudo à vista. Mas ele tem que pesquisar, ele tem que procurar taxas de juros melhores, ele tem que negociar. Veranistas de Belém que decidiram aproveitar o segundo final de semana de julho longe da capital paraense precisam ter um pouco de paciência para se deslocarem pelas estradas. A principal via de saída da cidade, a rodovia BR-316, apresentou fluxo intenso na manhã desta sexta-feira. E segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trecho entre Belém e o município de Marituba apresentou trânsito intenso com lentidão devido ao grande número de carros. A rodovia não apresentou congestionamento. E ainda de acordo com a PRF, nenhum acidente foi registrado nos primeiros quilômetros da via nesta sexta-feira. O ônibus cinema da Polícia Rodoviária Federal visita Belém neste domingo. Carolina Guimarães tem mais informações. O projeto, que viaja todo o país, realizará sessões instrutivas, palestras e discussões sobre a educação no trânsito. Acontece neste domingo a partir das sete da manhã e vai até uma da tarde com entrada franca na Praça da República. A ideia é trabalhar não apenas os condutores, mas também crianças, ciclistas, pedestres, enfim, todos que fazem parte e têm responsabilidade no trânsito. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E o ônibus ficará estacionado na Praça da República em frente ao Teatro da Paz. Para chegar mais rápido ao trabalho ou para compensar um atraso, a opção de algumas pessoas é utilizar o serviço de mototáxi. Mas você sabia que o transporte de passageiros em motocicletas é regulamentado e deve atender a uma série de pré-requisitos? Cerca de 1.730 profissionais estão cadastrados pela Prefeitura de Belém e autorizada a exercer atividade na capital paraense. A rapidez e a facilidade de chegar a alguns pontos da capital paraense fazem com que muitas pessoas optem pelo serviço de mototáxi. Mas a insegurança deixa muitos cidadãos preocupados em utilizar esse serviço. Agora, cerca de 1.730 profissionais estão regularizados para exercer a atividade. A importância para o usuário e para a sociedade é fundamental. É fundamental, veja, porque o veículo habilitado, além de você ter a certeza que a pessoa que está conduzindo tem habilitação e tem experiência para estar operando, ele não tem 20 pontos além na carteira. O veículo dele, além de estar cadastrado aqui, ele está numa categoria que é de aluguel, que é de serviço público, que é a cor vermelha de placa. Além do mais, ele tem um seguro de responsabilidade civil, ele tem que fazer um curso de qualificação para a operação de serviço público. Então, quer dizer, para o usuário, ele estar rodando num veículo legal é de suma importância que lhe dá muito mais segurança. Mas não basta apenas querer exercer a atividade. Para conseguir a regularização, os mototaxistas precisam passar por uma série de exigências. Além de ele ter participado de uma concorrência pública, que tem que ser feita através de licitação, ele tem que ser proprietário do veículo, ele tem que ter todas as certidões pessoais em dia, não está devendo absolutamente nada para a fazenda federal, estadual, municipal. Tem que ter a certidão de antecedentes finais, tem que ter o curso de qualificação desenvolvido hoje, administrado pelo SESC Senat. Tem que ter pelo menos 21 anos. Quem quiser regularizar a atividade precisa esperar uma nova licitação. Foram abertas as duas licitações, os estudos técnicos levaram para um número de 2 mil vagas em função da população de Belém. Hoje nós temos preenchido em torno de 1.720, tem uma defasagem de 280, mas como está ainda se concluindo o segundo processo, depois terá uma análise de uma possível ou não realização de um terceiro certame. A população que precisa do serviço pode identificar os profissionais regularizados. O veículo tem uma programação visual que tem um número de MT, que é o número da permissão dele. Fora estar efetivamente já na moto, ele também no seu colete, no seu vestimento, ele tem a identificação dessa pessoa que está regular com o serviço. Os proprietários de veículos recolhidos ao pátio da CEMOB devem ficar atentos. 316 veículos retidos a mais de 90 dias serão leiloados no mês de agosto. Os proprietários podem fazer a retirada dos veículos até o próximo dia 24 de julho, para que não sejam arrematados no próximo leilão. Quem tiver interesse, basta entrar no site da CEMOB, que é www.belém.pa.gov.br.cmobe, imprimir o boleto de pátio, também de guincho disponível, e então ir até a sede da CEMOB para fazer os procedimentos administrativos. Somente depois de liberado pelo órgão é que o proprietário pode reaver o seu veículo. É importante lembrar que somente o proprietário ou então alguém que tenha uma procuração particular reconhecida em cartório, que podem fazer essa retirada. No próprio site da CEMOB existe o modelo de procuração. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. O Ministério Público Federal publicou a versão integral do relatório realizado em junho deste ano, nas áreas de comunidades ribeirinhas, atingidas pelo projeto da hidrelétrica de Belo Monte, na região de Altamira, no sudoeste do Pará. Entre as irregularidades, consta a violação do Plano Básico Ambiental. Com base nos depoimentos das famílias afetadas pela remoção, o documento alerta sobre o risco dos ribeirinhos ficarem sem acesso aos seus meios de subsistência. Segundo o relatório, o Plano Básico Ambiental, O documento que detalha os programas para a minimização dos impactos negativos do projeto de Belo Monte está sendo violado. E entre as irregularidades constatadas, está a falta de opção dos ribeirinhos para assentamentos em áreas próximas do rio. Assim, eles acabam sendo coagidos a aceitar indenizações insuficientes para aquisição de local que possibilite a eles recomeçarem a vida em outro lugar. O relatório aponta ainda que o processo rompe um padrão cultural de ocupação do território que tem como característica principal uma casa nas ilhas para a pesca e agricultura e outra na cidade para a venda da produção e para acesso à saúde e à educação. O Banco da Amazônia comemorou 73 anos de fundação. Ele é um grande agente de fomento e incentiva inúmeros projetos na Amazônia. O Banco da Amazônia é um grande agente financeiro de fomento do governo federal na região norte. São nove superintendências e 124 agências que atendem todos os municípios da Amazônia legal. Entre os seus objetivos está o incentivo de projetos que priorizem a Amazônia. Celebrar 73 anos é motivo de orgulho para os servidores do banco. É um momento de reflexão, de olhar para trás e ver tudo o que foi feito. Agradecer a todos os nossos clientes, aos parceiros que durante a história do banco contribuíram para que o banco pudesse estar aqui. A todos os colegas do banco, os aposentados que deram sua contribuição, cada um no seu momento. Sabemos que a responsabilidade do banco é muito grande em fazer com que, com o nosso trabalho, com a geração de emprego e renda, com o crédito de longo prazo, quer no microcrédito, na agricultura familiar, na micro e pequena empresa, a gente possa levar melhores condições de vida para a população e cumprir com a nossa missão, que é promover o desenvolvimento sustentável na Amazônia legal. Fazendo parte das comemorações, acontece uma exposição até o dia 21 de agosto que mostra uma visão inovadora do homem na Amazônia. A exposição é uma das contempladas com o edital de pautas Prêmio Banco da Amazônia de Artes Visuais 2015. Nós somos um banco comprometido com a região. A nossa filosofia é a filosofia do desenvolvimento. Através de diversas formas, patrocínio de projetos culturais, projetos esportivos, feiras, eventos, congressos, a valorização da região através do nosso espaço. A parceria que nós temos com a Cáritas de Acesana de Belém, especialmente nas ilhas, com banheiros ecológicos, com coleta de água de qualidade para as pessoas. A parceria que nós temos com a Fundação Nazaré, especialmente durante o Sírio. Fizemos jantares, arrecadamos alimentos para a Casa Plácido de Castro. Ou seja, nós somos um banco, mas com algo a mais. Um banco preocupado com as necessidades e as oportunidades da região norte. Aproveitando a data, o Banco da Amazônia tem uma novidade para seus clientes. A gente quer cada vez mais ser um banco no dia a dia da vida dos nossos clientes. E aproveitando esse mês do aniversário, nós lançamos o crédito automático, que pode ser feito nos terminais de autoatendimento, na internet. Lançamos também o mobile, que permite que nossos clientes façam transações através do celular, consulta de saldo, transferências, pagamentos. Ou seja, muito mais comunidade. O banco está no seu bolso. E também lançamos a nossa presença nas redes sociais. Já estamos no Facebook, Twitter, YouTube. Em breve estaremos no LinkedIn, que é mais um canal de comunicação, de informação, de relacionamento com o cliente. Ou seja, queremos estar mais próximos da vida dos nossos clientes. E principalmente, ser um banco não somente do crédito, mas um banco que atende o cliente em todas as suas necessidades. E agora vamos falar de saúde. De janeiro a junho de 2015, em Santarém, no oeste do Pará, foram confirmados 18 casos de leishmaniose, conforme dados da Divisão de Vigilância em Saúde do município. Ainda de acordo com a Divisa, nesse período, 188 pessoas foram consultadas com suspeita de estarem com a doença que é causada por protozoários do gênero leishmania e transmitida aos animais e humanos por picadas de mosquitos. E você acompanha ainda nesta edição, mais de 30 mil brasileiros aguardam por um transplante. Projeto Verão, com justiça e cidadania irá às praias paraenses. Benevides celebra o sírio de Nossa Senhora do Carmo. E no bate-papo musical, o talento de Gina Lobrista. Voltamos com o Nazaré Notícias e continuamos a falar sobre saúde. Mais de 30 mil brasileiros aguardam por um transplante. No estado do Pará, são realizados transplantes de rim e córnea. Mais de 1.500 pacientes estão na fila de espera. Falta de informação e problemas na infraestrutura hospitalar são os principais desafios para a doação de órgãos e para a realização dos transplantes. Nas ruas, o assunto ainda é tabu. Eu tenho medo da morte cerebral, se já morreu ou não, da palavra final. Isso me amedronta. Este pensamento reflete no número de doações. Em 2014, foram realizados apenas 29 transplantes de rim no Pará, enquanto 750 pacientes aguardam na fila de espera. Para a córnea, são mais de 900 pessoas que esperam a doação. Ambos transplantes são realizados no estado. Nós estamos numa situação que, desde 2012, esses transplantes estão estagnados. Nem aumentou e nem diminuiu. A questão da realização dos transplantes. Mas a fila de espera, em 2014, nós observamos que ela cresceu muito mais do que ela diminuiu. Há três hospitais no Pará que possuem uma comissão intra-hospitalar de doação de órgãos. O Hospital Ofiloiola, o Hospital Regional de Santarém e o Hospital Metropolitano de Belém. O trabalho dos profissionais de saúde é buscar diariamente nesses locais doadores em potencial. Ano passado, a Secretaria de Saúde contratou uma comissão de neurologistas e adquiriu aparelhos para detectar a morte cerebral a fim de agilizar a doação em hospitais da rede pública na região metropolitana de Belém. Após a contratação de neurologistas para diagnosticar a morte cefálica a partir do exame complementar portátil, os pacientes potenciais doadores deixaram de ser trazidos aqui para o Hospital Ofiloiola. Antes, todo o processo, desde a doação, a captação e o transplante do órgão, eram feitos exclusivamente pelo hospital. Agora, se o hospital onde o paciente está tiver infraestrutura, a doação pode ser feita direto no leito do paciente. Durante anos, o doador, por exemplo, se ele fosse identificado lá no Metropolitano, esse doador, ele abria o protocolo de morte encefálica e depois ele era transferido para o Ofiloiola para fechar esse diagnóstico e então, depois de fechado, ter a captação dos órgãos. Somente no Ofiloiola era realizado. Agora, não. Com a compra desses equipamentos e com a contratação desses neurologistas, agora o doador, ele não precisa mais sair do hospital onde ele está para fazer a captação no Ofiloiola. Essa captação, ele pode ser feito no Metropolitano ou em qualquer hospital onde o doador está desde que tenha estrutura para realizar a captação ali. Outra dificuldade na realização dos transplantes é a falta de autorização da família para a cirurgia. Ano passado, a taxa de negativa familiar ficou em 46% no Pará. Poucos têm o pensamento de Risolete. Ajudar as pessoas que precisam, que hoje em dia é o que mais nós precisamos do nosso país, ajudar as pessoas, né? Que está faltando muito amor e carinho. Para reverter a falta de informação, existem as campanhas educativas, que mostram à população o que é a doação de órgãos e explicam a morte cerebral e tiram dúvidas sobre o sistema de transplantes. E é importante também a população saber que é um direito do cidadão, seja ele um doador de órgão ou não. Mas se foi observado que ele não está respondendo aos sinais vitais cerebrais, é um direito do cidadão que aquele hospital, aquela equipe que está assistindo abra o protocolo de morte encefálica e que se feche esse protocolo com dois exames clínicos e um exame complementar. É um direito de todo cidadão que está com este quadro de morte encefálica que este protocolo seja fechado, seja ele um doador ou não. Você pode enviar perguntas para os nossos entrevistados ou sugerir temas para as nossas matérias e entrevistas pelo WhatsApp 988-14-1491. E vamos continuar a falar agora de férias, o projeto Verão com Justiça e Cidadania ir às praias paraenses com o objetivo de promover ações de cidadania e paz social, aproximando o judiciário à população. Neste final de semana, o mutirão da justiça acontece na Praia Grande, em Outeiro, no horário de 10 às 17 horas. O objetivo da ação é inibir a prática de infrações com menor potencial ofensivo que prevêm pena inferior a dois anos e que podem ser substituídas por aplicação de penas e medidas alternativas. A ação promove também a emissão de documentos. Nos dias 18, 19, 25 e 26 de julho, o atendimento será na Praia do Atalaia, em Salinas. Já nos dias 1º e 2 de agosto, a ação itinerante será em Mosqueiro, sempre no horário de 10 às 17 horas. Tâmela Almeida, para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar sobre educação. Durante 30 dias, um grupo de monitores dos Estados Unidos ministrará aulas de inglês para alunos em Macapá por meio do programa Conexão Mundo, desenvolvido pelo SESI e SENAI no Amapá. E de acordo com o SESI, eles ensinarão a língua inglesa para 42 jovens que foram selecionados no programa de educação básica articulado com a educação profissional e no programa de acesso ao ensino técnico e emprego, o Pronatec. O objetivo, segundo a instituição, é levar o nível de proficiência em inglês dos estudantes por meio de intercâmbio cultural. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. O sol predomina durante todo o final de semana em Salinópolis, no estado do Pará. A temperatura mínima será de 27 graus e a máxima de 30 graus. Em Curuçá, no nordeste paraense, o sol aparece entre nuvens. O dia fica parcialmente nublado com possibilidades de chuva passageira. A temperatura mínima fica em 26 graus e a máxima em 36. No município de Abaitetuba, também no Pará, o final de semana terá muito sol sem previsões de chuva. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 32. Considerada uma das principais manifestações de valorização da gastronomia e da cultura local, o 28º Festival do Camarão de Oeiras do Pará deverá reunir neste final de semana cerca de 30 mil pessoas. Caroline Guimarães tem mais detalhes. A programação que encerra neste domingo deve gerar cerca de 200 empregos direta e indiretamente de acordo com a Prefeitura de Oeiras. A programação tem a participação também das secretarias municipais, da Câmara Municipal de Oeiras, do Corpo de Bombeiros, também das polícias civil e militar que irão fazer a segurança dos participantes. A programação inicia neste sábado a partir das 9 horas da manhã. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. Neste segundo final de semana de julho, quem ficar na cidade de Belém poderá acompanhar o show Raízes Amazônicas do grupo Tradições Amazônicas Mapinguari. O grupo levará dança e música tradicionais folclóricas para o público que visitar a Estação das Docas nesta sexta-feira a partir das 6 horas da tarde no Armazém 3. A entrada é franca. Neste domingo, quem passar pelo terminal fluvial da Estação das Docas em Belém poderá conferir o espetáculo Cinderelo, baseado no livro O Príncipe Cinderelo. O espetáculo promete levar mensagens educativas e entreter a garotada. A apresentação acontece neste domingo às 5h30 da tarde com entrada franca. A Praça Barão do Rio Branco, próximo da Igreja da Trindade, recebe neste domingo a apresentação do espetáculo ao ar livre La Fábula, que faz parte do projeto Pirão Coletivo. A apresentação é encenada no meio da praça e promete divertir o público a partir das 11h da manhã deste domingo. A entrada é franca. No período de férias escolares, aqui em Belém não falta espaço para brincadeiras. Nossa equipe foi até a colônia de férias na unidade integrada do Propaz acompanhar um dia de lazer. As crianças e adolescentes que ficaram na capital paraense no período de férias escolares têm uma oportunidade de se divertir. Várias unidades do Propaz realizam atividades para crianças e adolescentes de 9 a 16 anos. Brincadeiras e sorrisos estão presentes no espaço. Nós nos preocupamos com aqueles adolescentes que as crianças que os pais vieram nos procurar que não tinham o que proporcionar a elas durante o mês de julho. Aí o governo através da Fundação Propaz oportunizou essa vina de arte-educadores, de professores de educação física, pedagogos, assistência social para que possamos manter elas ocupadas nesse mês. De segunda a quinta-feira o que não falta são atividades para serem desenvolvidas. Todo mês de julho até o dia 30 funcionando de segunda às quintas-feiras de nove a meio-dia. Nós vamos ter atividades de esporte, de lazer, de arte, de teatro, pintura, colagem para garantir essas crianças e adolescentes que não têm oportunidade de lazer externo para vir aqui com a gente. A distância do bairro é aberta ao público. Está sido muito bom, até porque tem outras crianças que não viajam e ficam sem fazer nada em casa. Aí trazem as pessoas para cá para aproveitar. Estou achando bom que as outras crianças podem vir brincar com a gente e também podem sair mais da rua. Para os professores que dão a orientação aos alunos, a colônia de férias é uma boa oportunidade para aproveitar este período. É muito importante que eu consiga trazer as crianças para cá para eles se ocuparem. Pelo menos estão sem estudar. Então, a equipe toda conseguindo ocupá-los aqui, a gente oferece a eles brincadeiras, esporte, lazer, no geral. Então, acho muito importante porque eles vêm aqui já no dia a dia, o ano todo. E na colônia de férias a gente intensifica mais. Nesta unidade do Propaz em Ananindeua, várias atividades como esta estão sendo realizadas até o dia 30 de julho. E o que não falta é a alegria da criançada. As atividades acontecem também nas unidades integradas do Propaz nos bairros do Icuí, Guajará e Distrito Industrial em Ananindeua e em Belém nos bairros do Guamá e Terra Firme. Para a colônia nós abrimos uma exceção. A colônia de férias é aberta para qualquer criança ou adolescente na faixa etária de 9 a 16. Mas até de 8 anos se o pai vier aqui com a gente a gente inclui também. Na colônia de férias vai ser aberta ao público não vai ter limite de vagas. Está certo? É para quem realmente quiser participar não tiver o que fazer vem para cá com a gente. Quem já participou de projetos sociais como este tenta repassar a lição que foi aprendida. Primeira coisa é agradecer a Deus pela oportunidade e pela vida dessas crianças. Agradecer a Fundação Propaz e o Governo do Estado de estar dando uma oportunidade. Assim como eles eu quando criança participei do projeto Preamar participei justamente da Fundação Corvo Velho e aprendi todos esses valores do que é uma política pública voltada para a cidadania. Aprendi o que é ter essa oportunidade de sair do meio da periferia de evitar a criminalidade de evitar o contato com as drogas com todo esse tipo de coisa que vem assolando o Estado do Pará e dessa forma eu aprendi a diminuir a violência. E quem é beneficiado com o projeto aproveita a oportunidade. Porque tem coisas legais para a gente se divertir do que ficar em casa nas férias sem fazer nada. No próximo domingo o município de Benevides realiza o sírio de Nossa Senhora do Carmo. São 60 anos de devoção que está diretamente ligada ao surgimento da cidade. O município de Benevides é rico em devoção. Sua padroeira é Nossa Senhora do Carmo que é celebrada nesse mês de julho em muitos lugares. Aqui os devotos realizam o sírio caminhada que em 2015 completa 60 anos de história. Uma celebração ligada ao nascimento da cidade. Foi fundada por Francisco Maria Corrêa de Saí Benevides por conta disso o nome Benevides em homenagem ao seu fundador. No governo de Capistrano de Melo substituto de Benevides que ela é extinta. Mas quando José Joaquim do Carmo assume substituição a Capistrano de Melo ele resolve criar uma colônia nacional aqui dentro. Antes ela se chamava Colônia de Benevides e a partir de 10 de junho ela passa a se chamar Colônia de Nossa Senhora do Carmo de Benevides. No ano seguinte no dia 26 de dezembro de 1879 é criada a paróquia de Benevides através de uma sociedade já existente sociedade da caridade benevidense desde 1918 ela é fundada então era constituída só por mulheres a partir de 1954 ela ela passa a receber homens nessa congregação e aí o que ela faz ela ela resolve criar o sírio de Benevides Durante muitos anos a pequena imagem de Nossa Senhora do Carmo era acolhida nesta capela durante o sírio hoje o lugar serve de centro pastoral para quem viveu todos os sírios da cidade essa é uma bonita lembrança A primeira berlina quem fez foi o Teodoro era de papelão fez porque ele era muito curioso ele fez a berlina quando foi o Teodoro não pode ser não pode ser tem que arrumar o rapaz e arrumar a berlina de madeira essa já é a segunda e a terceira Poucas pessoas participaram do primeiro sírio mas hoje há uma estimativa de que cerca de 5 mil devotos acompanhem a grande procissão mas o trajeto não é o mesmo de antigamente com a abertura da BR-316 algumas alterações aconteceram deixou de vir pela PA-406 direto para sua igreja e passou a ser vindo pela BR-316 entrando na Rua Nova que é uma sequência da estrada do Maratá e passando pela cruzando a Viscônia de Maracajú chegando na Joaquim Pereira de Queiroz para chegar a nova matriz a nova matriz o sírio o primeiro sírio chega a esta matriz que está à minha costa que está à frente das câmeras a partir de 1996 a segunda grande modificação é que dez anos depois 1960 final de 64 e início 65 nós temos a extinção da estrada de ferro então nem trem nem carros passam a rodar por dentro de Benevides apenas os carros particulares e os carros que trafegavam levando e trazendo os nossos moradores o Congresso Eucarístico Nacional de 1953 despertou a vontade da população em realizar o sírio em 2016 mais um congresso será realizado aqui no Pará e a paróquia de Nossa Senhora do Carmo se prepara para mais este momento o sírio é uma das preparações e tem como tema Maria Mulher Eucarística nós vamos organizando tem as novenas de preparação nas famílias que as famílias se preparam para este momento depois nós já há quatro anos temos as visitas peregrinas nas comunidades todas as comunidades e também as paróquias vizinhas que nós vamos em Nossa Senhora da Conceição em Benfica agora Santa Rosa que é uma paróquia nova e como disse nas comunidades e depois nós temos uma semana intensa de festa mesmo São 60 anos de história de religião do sírio de Nossa Senhora do Carmo em Benevides podemos dizer que Benevides foi uma colônia constituída por 100% católicos porque ela surge exatamente no final do século XIX no momento em que existe um apogeu do catolicismo e inicia também o século XX com todo esse apogeu Ela tem um jeito irreverente e um estilo musical popularizado adotou o mercado do Vero Peso como espaço de divulgação de seu trabalho como intérprete Gina Lobrista é a nossa convidada no bate-papo musical desta sexta-feira Ela tem quase 10 anos de carreira é pernambucana mas se considera filha do Vero Peso o nosso bate-papo de hoje é com Gina Lobrista que vai contar um pouco da sua história para a gente Gina, você canta desde a adolescência mas queria saber como é que começou toda essa trajetória na música Essa vontade de cantar esse desejo de cantar ele vem desde muito cedo desde quando eu era criança não de ter alguém músico nem que cantasse dentro de casa não, era de ouvir meus pais mesmo que são dos anos 60 então por eu ser a filha mais velha crescia ali ouvindo tudo isso enquanto arrumava a casa arrumava o quarto lavava uma louça e crescia o som do Iê Iê da Jovem Guarda Agora Gina você se considera artista de rua e tem um carinho muito grande aqui pelo Vero Peso né, por quê? Olha, esse carinho nasceu não foi à toa não eu fui para um show de calor em São Paulo e nessa minha ida para lá eu dei uma voltinha ali na Praça da Sé então quando chegou lá eu me surpreendi com tudo com tudo que vi os artistas de rua e fiquei mais surpresa quando eu vi Agnaldo Timóteo cantando lá uma caixinha de tomate todos os seis CDs e ele cantando só com gogó mesmo sem nada de caixa sem nada de som microfone e aí nasceu essa grande ideia eu digo caramba eu vou comprar logo uma caixa aqui quando eu for para lá eu vou meter a cara mas eu cheguei aqui também eu fiquei pesquisando aonde eu deveria aonde teria uma praça aqui, né feito a de lá onde eu pudesse ficar e ninguém me expulsar dali aonde o mundo inteiro porque a Praça da Sé lá, o mundo inteiro passa por lá primeiro eu comecei aqui na Praça da República depois eu percebi que dia de semana não tem ninguém lá deixei só o domingo pra lá pra mim ficar ali e vim pro Ver o Peso Nessa minha vida agitada já não tenho mais tempo pra nada já nem posso mais pensar no amor mas vejam só que mesmo assim eu estou apaixonada por você queria que você me falasse como é que foi essa experiência de fazer show com outros artistas nossa, foi uma experiência pra mim única e fiquei muito alegre porque hoje hoje eu me vejo em meio engajada junto com com um artista que foi os artistas que embalaram a minha infância como o mestre Emanuel Cordeiro são tantos outros Calibre que é um baixista muito famoso daqui pessoal mesmo da Gangue do Eletro pelo fato de que são ritmos tão diferentes o meu e o deles mas eu hoje em dia me vejo encaixada no meio deles também e o público tá aceitando então mesmo você indo embora não vai deixar de ser artista de rua e nem o Ver o Peso Não, não, não Ver o Peso vou levar no meu coração pra sempre sabe quando tá surgindo muitos shows que não dá pra mim ver no Ver o Peso eu fico triste porque eles mesmo ligam pra mim Gina, agora quais são os teus planos pra 2015? Vemos CD por aí mais shows como é que tá tua agenda? A gente já tá em estúdio agora vem música não só minha mas de vários compositores paraense e eu não consigo às vezes nem acreditar porque vem Tony Brasil Kimar, Edilson Moreno Sonel Farias Alan Rodrigues e muito, sabe muito mais Então obrigada Gina, muito sucesso pra você Eu que agradeço minha querida eu que agradeço a oportunidade qualquer coisa estamos por aqui Tá certo, então obrigada E se você gostou deste bate-papo e das matérias exibidas hoje no Nazaré Notícias é só acessar o portal Nazaré ou a nossa página no Facebook A todos um excelente final de semana e até segunda-feira e até segunda-feira e até segunda-feira